Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo, peço a todos uma força para o canal, compartilhe e dá um like, se inscrevam, tá ok? Para ajudar o canal a crescer. Vamos falar do jet aqui, que é o hongo. Traduzir. Você vai obter esses 10.000 que é um e mais 5.000 para referência. Você vai seguir no Twitter, juntar o Telegram, tá? Retweetar e marcar 5 amigos. Para quem não sabe, fazer, retweetar e marcar 5 amigos aqui. Aqui, tu abre dois Twitter, abre mais um, esse você coloca no teu nome. Isso. Aí tu vai pegar os 5 amigos aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí abre um bloquinho de nota e vai colocar os 5 aqui. Aí tu vai copiar os 5 amigos. Vai vir no Twitter. Acende o coração. E Twitter aqui, ó. Cola aqui. Coloca sua referência no Telegram e fala alguma coisa sobre a Ico ou sei lá. Aí você volta aqui. Vamos ver se ele vai pedir o Twitter que você tem com o amigo aqui, ó. Link do seu Twitter. Mas olha o Telegram, link do seu Twitter. Aqui ele pediu para retweetar. Eles não estão pedindo o link, não. Mas se estivesse pedindo, era só você ir aqui. Isso que pedem, né? Que é no seu Twitter. Se não tiver aqui, tu faz isso aqui, ó. Ele vai aparecer aqui. Aí tu copia. Aqui. E cola onde ele pedir. E no caso desse aqui, não pediu. Aqui eles estão pedindo um Twitter aqui, ó. Isso aqui. Aí tu vai pegar aqui. Copia. Tudo isso. Aí já é um Twitter, tá? Vem aqui, ó. Cola aqui e faz um Twitter. Só twittar. Se não der aqui, você bota no mais. Apaga um pouco ali. Copia primeiro que tu vai tirar daqui. Aí depois apaga e bota no mais e cola embaixo. E twitta. Aí eu pedi um e-mail. Nome do usuário do Telegram. Nome do usuário do Twitter. Link do Twitter. Tá. Link do Twitter. Eles estão pedindo. Então, link do Twitter. Eles estão pedindo. Que é esse Twitter que tu fez. Aqui, ó. Tá vendo? Então, esse dá pra tu copiar. Então, tu vai vir. Tu vai colar ele, né? Que nem eu mostrei. Aí vai vir aqui, ó. No seu nome. Tá? Aí aqui. Deixa eu ver. Aqui. No seu nome. Se não tiver aqui. Vocês vão... Não esquece. Só clicar aqui. Ele vai aparecer aqui. O Twitter. Clica aqui. Copia aqui. Vem aqui. Cola aqui, ó. Link do Twitter. Que é esse Twitter aqui, ó. Twitter. Nome do usuário do Telegram. Indicação. Vou deixar o meu. E a carteira de Ethereum. E envia. E envia. Ai, ai. Esse aqui. Esse aqui é bem grandinho. Aqui, ó. Você vai na página deles primeiro lá. Deixa teu... E-mail lá, tá? Aqui, ó. Vê se precisa deixar. Não. Mas deve ter aqui, ó. Ele tá pedindo. O website deles, ó. Aqui é pra você pegar o... As notificações deles. Já vem aqui embaixo. Se ele entrar, né? Ó. Aí eu boto esse e-mail aqui. E dá um entra aqui. Primeira coisa. Aí vem aqui, ó. Se juntar o Twitter. Tá vendo? Siga no Twitter. Retweet. Marque 5 amigos. É igual aquele lá. Só que é retweet. Isso aqui não é Twitter. Tá? Aqui. Eu faço outro desse aqui também. Marque 5 amigos. Siga no Medium. Facebook. No LinkedIn. Participar do grupo Telegram. E a prova já tinha que ter indicação no Bitcoin Talk. Que é essa aqui. Aí tu pega aqui. Já faz logo a prova de identificação. Copia isso aqui. Copia. Replay aqui. Cola. Aqui, ó. Bitcoin Talk. Que nome? Aí tu tira isso aqui. Apaga tudo isso aqui, ó. Apaga tudo isso aqui. Apaga o nome do Bitcoin Talk que é teu. Apaga o dinheiro do Telegram. Bota o teu. Twitter. Coloca o seu. E o Facebook. Coloca o seu nome. Coloca o Facebook. Só o nome. E posta aqui, ó. Tá? Só isso. E preencher o formulário que é esse aqui, ó. Coloca o e-mail. Seu nome completo. O nome do Bitcoin Talk. O Twitter. O Retweeter 1 e o 2. Aqui, ó. É a mesma coisa. Tu vai... Quando tu fizer o primeiro de marcar 5 amigos, ele vai cair embaixo. Quando tu fizer o segundo, ele vai estar em cima. Aí tu pega o primeiro de baixo. Copia. Depois esse. Copia o primeiro. Aqui. Cola aqui. Segundo. Cola aqui. LinkedIn. Perfil do LinkedIn. O link, né? Do perfil do LinkedIn. O URL, perfil do Facebook, toda. Nome e usuário no médio. Carteira. E nome do Telegram opcional. Eu vou deixar o meu, mas é bom colocar. E envia. Esse é o 3G iDrop. Meu Deus. Quanta coisa. Você vai se juntar ao Twitter, ó. Tá vendo? Seguir no Twitter. Telegram. Retwittar e marcar 5 amigos, igual os outros. Nome e usuário do Twitter aqui. Telegram. Retwittar a ligação, que é isso aqui. Tu vai pegar igual... Mostrei aqui ele. Merda. Mesma coisa aqui. Vou pegar aqui. Onde eu vi? Isso aqui. Retwittar a ligação. Tu coloca aqui. Endereço de carteira. Da Maya Toalety. Nome e usuário do Twitter. Referência. Vou deixar o meu. E envia. Tem esse aqui. Eu não consegui fazer. Acho que foi esse. Sei que teve um aqui. Eu não consegui fazer. Depois eu vou ver. Zero shine aqui. Aqui, ó. Tu vai... Seguir no Twitter. Aqui, ó. Vai seguir aqui. Aqui tu vai acender o coração. Retwittar. E marcar 5 amigos. Clica aqui, ó. Retwittar e marca 5 amigos. Tá? Bota a tua referência. E... Retwittar. Junte ao chat. Telegram. Clica também. Vai neste Telegram. Se junta. Se eu não usarei o Telegram. Coloca aqui. Twitter. Endereço de e-mail. Endereço da carteira. My Toilet. Coloca sim. Sim. Se você já fez. Quem te convidou. Vou deixar o meu aí. Tá? É opcional. Ah, não. Recebe um adicional. Isso aqui tu tem que colocar. Vou deixar o meu Telegram. E seu nome. Tu bota nome completo. E envia. Bem simples. Tá ok, pessoal? Eu vou deixar o link desse aqui, ó. Pra vocês fazerem. Eu não consegui fazer porque ele... Deixa eu ver se é da Vibes. Não, não é esse não. Isso aqui dá pra fazer. Etero wallet. Foi esse aqui, eu acho, da Vibes. Que... Deixa eu ver aqui. Qual? Não consegui. Territério. Não, já tirei ele já. Já tirei ele daqui. Não é esse não. Isso que eu vou fazer então. Aqui, ó. Coloca esse... Aqui tu vai... Seguindo o Twitter. Retwitar, marcar três amigos. Igual os outros dos cinco. Juntar no Telegram. E-mail. Twitter aqui, ó. Coloca aqui embaixo. Né? Twitter, nome teu. A referência... O... O link do retwit de três amigos. Pega lá, igual eu ensinei. Telegram aqui. Coloca aqui. Com arroba. Sua carteira de Etero wallet. E a referência do Telegram. Deixa a minha. Envia. Só isso. Agradeço. Fui. Nó esse delivery. Basicamente, né? E aí? O classificou..